Música Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História no Esporte. Neste vídeo vamos dar sequência na história da seleção brasileira em Copas do Mundo. No primeiro vídeo falamos da campanha do Brasil até o tricampeonato no México em 70. Se você não assistiu esta primeira parte, vou deixar o link aqui na descrição. Mas antes de eu contar o restante da trajetória brasileira em Copas do Mundo, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva já. As suas inscrições, as suas curtidas, são muito importantes para o nosso crescimento. Desde já, conto com a sua ajuda. Depois do tri em 1970, já sem Pelé, o Brasil foi para a Alemanha Ocidental em 74 para defender o seu título. E o comandante era o mesmo, o zagalo. Mas já o futebol não. Mesmo contando com o Rivelino e Jarzinho, o Brasil fez uma campanha decepcionante na primeira fase. Foram dois empates e uma vitória. E classificação em segundo no grupo atrás da Iugoslávia. Na segunda fase, o Brasil venceu a Argentina e a Alemanha Oriental. E perdeu para a Holanda de Cruyff, por 2 a 0. Num dos jogos mais violentos da história das Copas. O pau cantou literalmente. E para confirmar a decepção, derrota para a Polônia na disputa pelo terceiro lugar, por 2 a 0. Em 78, na Argentina, a seleção de Cláudio Coutinho tinha bons nomes. Como o jovem Zico, craque do Flamengo. Reinaldo, artilheiro do Galo. Além do experiente Rivelino. O time do Brasil, no entanto, além de cair num grupo difícil, a seleção na primeira fase pouco produziu. Classificou na segunda posição com uma vitória e dois empates. Atrás da Áustria. Na segunda fase, o Brasil caiu num quadrangular com a Argentina, Peru e Polônia. O Brasil venceu com autoridade Peru e Polônia. E empatou em 0 a 0 com a Argentina. No jogo conhecido como a Batalha de Rosário. Em que o Brasil jogou melhor e não afinou para os irmãos. No entanto, a Argentina fez os incríveis. E para muitos, suspeitos 6 a 0 no Peru e avançou a final. Devido ao saldo de gol ser superior ao do Brasil. Restou então ao Brasil a disputa do terceiro lugar. E superou a Itália por 2 a 1. Em 1982, na Espanha. Tele Santana tinha uma constelação de bons jogadores. No entanto, o resultado final não foi o esperado pela torcida. O Brasil de Sócrates, Sico e Falcão jogou um futebol refinado. Mas a falta de equilíbrio defensivo foi fatal. Na primeira fase foram 3 vitórias. Na segunda fase, o Brasil teria no seu grupo Itália e Argentina num triangular. Aonde só um avançaria para as semifinais. E o Brasil começou surrando e pondo na roda a Argentina de Maradona por 3 a 1. Com o craque argentino ainda sendo expulso. No segundo jogo, o Brasil teria a Itália. Como ambas venceram a Argentina, o Brasil jogava pelo empate. Por ter vencido por 3 a 1 contra 2 a 1 dos italianos. Mas o que se viu foi um show de Paulo Rossi, marcando o hat-trick. E os italianos venceram o Brasil por 3 a 2. Colocando assim uma pá de cal no sonho do tetra dos brasileiros. Mesmo após 40 anos, essa derrota ainda repercute entre a torcida brasileira e a imprensa. Na minha opinião, a imprensa tenta vender uma derrota para a Itália como se fosse a maior zebra do mundo. Num pachequismo totalmente horroroso. Em 1986 no México, Tela Santana tinha um time muito bom. Sininho encantou como o de 82, mas jogava um bom futebol. Na minha opinião, se o Brasil tivesse o zico inteiro, o destino do Brasil poderia ser outro na Copa. Na primeira fase, classificação em primeiro lugar, com tranquilidade, bem protocolar. Nas oitavas de final, com um desempenho coletivo muito bom, o Brasil goleou a Polônia por 4 a 0. Mas, nas quartas de final, após empate em 1 a 1 no tempo normal e com o zico perdendo o pênalti, o Brasil foi superado por 4 a 3 nos pênaltis pela França de Michel Platini. Neste mesmo jogo contra a França, o gol de careca foi um dos mais bonitos da história da seleção brasileira em Copas, na minha opinião, pela jogada. Zico acabou injustamente sendo considerado pelos torcedores como vilão. E, na minha opinião, chamar o zico de pipoqueiro é uma falta de respeito com o futebol. Vejam o número de craques que nunca ganharam uma Copa do Mundo. Na Copa de 90 na Itália, o time de Sebastião Mazzaroni venceu seus três jogos de maneira burocrática na primeira fase, conseguindo a classificação em primeiro lugar. No entanto, a Argentina fez uma primeira fase horrível e caiu no caminho do Brasil nas oitavas de final. O Brasil jogou melhor, pressionou, dominou o jogo e acabou sendo derrotado por 1 a 0, graças a uma jogada genial de Maradona, que serviu Canidia, que driblou Tafarel e fez. Como todos sabem, a cultura futebolística do Brasil é eleger um vilão para as derrotas. E o vilão da vez foi o Dunga. O Dunga passou quatro anos sendo massacrado e estigmatizado de maneira injusta pela torcida e pela imprensa. Na Copa de 94 nos Estados Unidos, a seleção brasileira quase não se classificou. O técnico Parreira tardou em convocar o Romário, enfureceu a torcida com um futebol bem burocrático. No entanto, o Brasil fez uma Copa segura, tomando três gols em sete jogos e jogando para o seu craque, o Romário. O Brasil conquistou o tetracampeonato, passando pela primeira fase com duas vitórias e um empate. Nas oitavas de final, eliminou os Estados Unidos, donos da casa, num jogo bem difícil. Eliminou também nas quartas de final a fortíssima seleção da Holanda, por 3 a 2, com um gol memorável de branco. Na semifinal, o Brasil venceu os grandalhões da Suécia por 1 a 0. E na final, após um arrastado 0 a 0 com a Itália de Roberto Baggio, o Brasil venceu nos pênaltis por 3 a 2, se tornando assim o primeiro tetracampeão mundial de futebol. E o Dunga, que foi massacrado na Copa anterior, juntamente com Tafarel e Romário, se livrariam do fardo de 90. E o Dunga ainda como capitão, levantando a taça. Na Copa de 98 na França, com o comando de Zagallo, o Brasil fez uma campanha irregular, muito dependente de Ronaldo e Rivaldo. Na primeira fase, foram duas vitórias e uma derrota. Derrota para a Noruega. Nas oitavas de final, goleada sobre o Chile, um dos poucos jogos de bom futebol brasileiro nesta Copa, por 4 a 1. Nas quartas de final, as falhas voltaram a aparecer e a dependência de talentos individuais também. Vitória suada por 3 a 2 sobre a Dinamarca. Nas semifinais contra a Holanda, o Brasil jogou muito bem, contra um adversário duríssimo. Após o empate em 1 a 1 no tempo normal e prorrogação, vitória brasileira nos pênaltis por 4 a 2, com um show de Tafarel. Mas, na final, como todos nós sabemos, o Brasil foi engolido pela França de Zidane por 3 a 0 e ficou com o vice-campeonato, gerando inúmeras teorias ridículas da conspiração. Já na Copa de 2002, na Coreia e no Japão, o Brasil chegou para o Mundial após um ciclo todo tumultuado, com 4 técnicos diferentes e com dúvidas sobre a condição física de Ronaldo. Mas a seleção, comandada por Wilson Lippe Scolari, conseguiu o pênalti a campeonato mundial de futebol de maneira incontestável, apesar de alguns jogos não tão brilhantes como o sempre nervoso jogo de estreia. No qual o Brasil venceu a Turquia por 2 a 1 de virada com polêmicas de arbitragem. Na sequência, o Brasil teve mais duas vitórias neste Mundial, sobre a China e Costa Rica. Nas oitavas de final, uma vitória difícil e suada contra a Bélgica por 2 a 0. Os belgas reclamam, e com razão, de um gol mal anuado de Wilmots. Nas quartas de final, o Brasil passou pela Inglaterra de virada por 2 a 1, numa bela partida de Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo. Na semifinal, o Brasil venceu a Turquia por 1 a 0, com gol de bico de Ronaldo. E na final, o Brasil venceu a Alemanha por 2 a 0, com dois gols de Ronaldo, que passou quase dois anos sem atuar devido às lesões nos joelhos. Uma história bem hollywoodiana, e com isto, o Brasil se sagrou o primeiro e único até agora pentacampeão mundial de futebol. Na Copa de 2006 na Alemanha, a seleção comandada por Parreira, foi um time recheado de estrelas, e o destaque era chamado o Quadrado Mágico. No entanto, a preparação foi um lixo. O Quadrado Mágico dentro de campo se mostrou trágico. Um time soberbo, um técnico superado, e a imprensa num clima de já ganhou. Tudo isso fez o Brasil ser uma total decepção. Kaká, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Adriano não funcionaram juntos. Cafu e Roberto Carlos foram outros que fizeram uma Copa ridícula. O Brasil jogou mal, até ser eliminado, e bem eliminado pela França de Zidane, nas quartas de final por 1 a 0, e com um show do craque francês que pôs o jogo no bolso. Já na Copa de 2010 na África do Sul, sob o comando de Dunga, o Brasil, na minha opinião, até a contusão de Elano, tinha tudo para pelo menos estar na final da Copa. Mas a falta de opções no banco e erros individuais sucumbiram com o trabalho. Na primeira fase foram duas vitórias e um empate. Nas oitavas de final, vitórias sobre o Chile. Mas, nas quartas de final, num jogo em que o Brasil mandou e desmandou no primeiro tempo, acabou perdendo para a Holanda por 2 a 1 de virada. Sendo o primeiro gol holandês um gol contra a bizarro de Felipe Melo, aonde ele e o goleiro Júlio César falharam. E mais uma vez a cultura futebolística do Brasil elegeu somente o vilão, Felipe Melo. O Brasil, em 2014, seria a sede da Copa e tinha uma chance de finalmente ganhar uma Copa do Mundo em casa e espantar de uma vez por todas o fantasma do maracanaço. Além de não conseguir espantar este fantasma, a seleção comandada por Luiz Felipe Scolari conseguiu proporcionar o maior vexame da história da seleção brasileira em todos os tempos. O time era uma completa zona. O talento do Neymar era desperdiçado por um time mal treinado, com um coletivo fraco. Na primeira fase, logo na estreia, um futebol fraco contra a Croácia, mesmo com a vitória. No segundo jogo, um empate sem gols contra o México. No terceiro jogo, vitória fácil contra a fraquíssima seleção de Camarões. Nas oitavas de final, o Brasil foi dominado pelo Chile na maior parte do jogo e escapou de ser eliminado aos 15 minutos do segundo tempo da prorrogação. A bola do chileno pinilha, se você assistir de novo esse lance, é capaz dele fazer o gol. Com 1x1 nos 120 minutos, a disputa foi para os pênaltis e o Brasil venceu. Nas quartas de final, vitória diante da Colômbia por 2x1. Neste jogo, Thiago Silva tomou um cartão amarelo evitável, que o suspendeu para a semifinal e houve também a contusão de Neymar, após receber uma ajoelhada de Zuniga. Na semifinal contra a Alemanha, ocorreu aí o maior vexame da história da seleção. A seleção foi massacrada por 7x1, fora os ameaços. O Brasil sem o Neymar não poderia e não deveria ser uma presa fácil como foi. Mas como o time era uma zona e mal treinado, conseguiu aumentar ainda mais o vexame, quando na disputa de terceiro lugar, levou 3x0 da Holanda. De longe, esta foi a pior seleção brasileira de todos os tempos em Copas. Na Copa de 2018, sob o comando de Tite, o Brasil de Neymar veio disposto a apagar o vexame da Copa anterior. O trabalho até chegar à Copa foi quase perfeito, classificação por antecipação nas eliminatórias. Mas quando a bola rolou para o Mundial da Rússia, o que se viu foi um time sem criatividade. Muito embora o Neymar, o Renato Augusto, Douglas Costa, entre outros jogadores, não chegaram em plenas condições físicas. O Brasil só jogou, na minha opinião, um bom futebol no segundo tempo contra a Bélgica, muito também na base do Abafa, pois estava em desvantagem no placar. Neymar, o craque do time, fez uma Copa ruim, não estava 100% fisicamente e ficou marcado mais pelas simulações do que pelo futebol. E o resultado foi uma eliminação brasileira nas quartas de final para a Bélgica por 2x1, mesmo sendo superior. Como vimos nesses dois vídeos, a história da Seleção Brasileira em Mundiais é rica. Passamos por fortes emoções, algumas para o bem e outras para o mal. Vimos grandes esquadrões ganharem, como o de 58, 70 e 2002. Vimos os times de 82 e de 2006 ruírem, cada um à sua maneira. Vimos a Seleção Desacreditada de 94 voltar para casa com a taça. Vimos o vexame do 7x1 em 2014 e vimos o Maracanassa em 50, com a injustiça ao goleiro Barbosa. A Seleção Brasileira é a maior seleção de todos os tempos, e somos sim privilegiados. Quantos países no futebol queriam ter, por exemplo, o Pelé, o Garrincha, o Zico, o Romário, o Ronaldo, o Ronaldinho ou o Neymar? E eles não têm. A Seleção é patrimônio histórico do futebol e cultural do nosso país, e a camisa amarela representa o futebol na sua forma mais bela. Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal e acione o sino das notificações. Desde já, muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri